Fala aí galera, Wesley Teixeira aqui na área, pesquisador, estudante da ciência nutricional trazendo conteúdo aqui pra transformar sua qualidade de vida e sua saúde melhorar se você não é inscrito, se inscreva no canal, não esqueça de deixar seu like obviamente pra ajudar o nosso canal compartilha aí nos comentários de família porque com certeza você vai ajudar alguém e deixa nos comentários também alguma sugestão de vídeo ou alguma dúvida que você tenha e vamos pro vídeo, né? muitas mulheres hoje atualmente sofrem com menopausa obviamente isso é algo que não tem como evitar esse processo, esse passo de transformação da fase da mulher mas obviamente dá pra você com o estilo de vida, com os hábitos que você cultiva anteriormente com aquilo que você nutre o seu corpo ou deixa de nutrir, com aquilo que você faz ou deixa de fazer você pode de fato impactar diretamente na qualidade dessa transformação desse passo de mudança na fase da mulher obviamente, se você é homem, fique nesse vídeo e compartilhe pra sua esposa, mãe, prima, sobrinha, o que quer que seja porque mais cedo ou mais tarde todas passarão por isso e o que que acontece? e especialmente, né? tem os sintomas aí característicos da menopausa devido às oscilações e à queda hormonal o que que acontece? isso é absolutamente natural só que as mulheres que anteriormente, anos antes, já fizeram o processo de transformação do estilo de vida passaram a comer melhor, passaram a se nutrir melhor, suplementar aquilo que precisa praticar atividade física, entre outros hábitos todas essas mulheres praticamente não sofrem com os sintomas da menopausa ou se sofrem, são de forma insignificante, diga-se de passagem e a queixa da maioria das mulheres, dentre várias, né? porque os hormônios ajudam na saúde óssea, não à toa o desenvolvimento, né? a incidência de osteoporose aumenta após a menopausa a questão cardíaca, né? os hormônios, o estradiol, é importantíssimo aí pra proteção cardíaca obviamente, após essa fase da mulher a incidência de doença cardíaca passa a ser igual a do homem que é menor antes desse momento por quê? porque a questão hormonal, esse equilíbrio que haveria antes em teoria, protege a qualidade da saúde cardíaca obviamente, após isso, após essa mudança hormonal isso acaba sendo prejudicado os vasos sanguíneos a questão da circulação e assim por diante outro ponto, a saúde neurológica, emocional as mulheres acabam sendo mais propensas ao desenvolvimento de Alzheimer pela questão hormonal também entre vários inúmeros outros sintomas e prejuízos na saúde se a mulher não faz um trabalho anterior a isso porém, vamos supor que você já esteja nesse processo nesse passo de transformação, nessa fase aí de mudança ou se você já passou recentemente ou se já passou faz tempo porém, ainda sofre com sintomas da menopausa que talvez o principal dele seja os famosos calorões os famosos fogachos e claro, tem muitas coisas que você pode fazer Jesus, não vou editar não quem sabe faz ao vivo um bicho passou correndo aqui sei lá o que que era mas enfim e aí dentro dessa questão da menopausa você pode fazer muitas mudanças para trazer o seu corpo ao eixo natural ao eixo da saúde e aí obviamente melhorar os sintomas porque os sintomas nada mais são do que a manifestação da falta de hormônio ou da falta de sensibilidade dos receptores hormonais existentes no corpo que não estão se ligando corretamente aquele pouco hormônio que sobrou e você pode melhorar esse aspecto melhorar a sensibilidade dos receptores para aproveitar ao máximo o pouco de hormônio que restou ou enfim, fazer a modulação dos demais hormônios para trazer esse equilíbrio ao máximo de volta obviamente, tem algumas ressalvas a serem feitas porque obviamente, por mais que a pessoa melhore ela não vai ter a questão hormonal de quando tinha 20 anos, por exemplo porém, o desfecho disso é muito positivo você fazendo aquilo que precisa ser feito que é as dicas que eu vou dar a partir de agora você vai melhorar e obviamente, você vai ter um antes e depois a partir do momento que você passar a praticar essas dicas dito isso, primeiro, alimentação se você é uma pessoa que se nutre não se você come alimentos inflamatórios você vai estar inflamando você vai estar piorando a sensibilidade desses receptores você vai estar piorando todo outro eixo hormonal todos os demais hormônios ainda em maior ou menor quantidade, intensidade existentes e você vai estar atrapalhando esse equilíbrio essa busca da homeostase do seu corpo obviamente, trazendo sintomas qualquer pessoa inflamada, independente da fase de vida seja mulher, menina, antes da menarca a criança ali seja durante a adolescência seja na fase adulta seja na idade no começo da terceira idade não importa a fase da vida da mulher e vale para homens quem quer que seja se você não dá aquilo que o seu corpo precisa e você está agredindo o seu corpo através da maneira que você se alimenta você vai sofrer na qualidade de vida e a mesma coisa é para as mulheres da menopausa e talvez de forma mais acentuada devido a oscilação hormonal então são coisas que as mulheres nesse momento precisam se atentar mais ainda de maneira mais profunda abrangente de maneira mais assertiva não pode ficar muito perdendo tempo sei lá, semana que vem, mês que vem eu mudo e assim por diante segunda, o dia mundial de começar a dieta por que não começar hoje? a sua mudança alimentar passar a comer comida de verdade minimizar industrializados e assim por diante só isso você já vai perceber uma melhora considerável segundo por melhor que você coma você vai ter deficiências nutricionais tem um estudo muito interessante comparando alimentos da década de 2010 com a década de 1980 e pasmem a composição nutricional era o dobro ou seja as pessoas de 1980 que comiam um tomate um bife uma cenoura um vegetal que seja tinha o dobro em média de concentração dos nutrientes do que as pessoas que comeram os mesmos alimentos na década no ano ali de 2010 então por isso as deficiências nutricionais estão cada vez mais constantes e crescentes e aí você precisa lançar a mão dos suplementos e claro você precisa investigar quais são as suas deficiências nutricionais ômega 3 magnésio vitamina C vitamina K2 complexo B são essenciais para todo mundo agora zinco selênio ferro e assim por diante nem todo mundo precisa às vezes você acha que você vai estar se beneficiando ao suplementar algum desses nutrientes porém você vai estar com excesso assim como era o meu caso de zinco durante o começo dessa doença de 2020 eu iria começar a tomar zinco para fortalecer a imunidade fui fazer o exame e eu estava com excesso no médio e longo prazo isso me prejudicaria porque aumentaria o estresse oxidativo e assim por diante outra coisa exercício exercício é essencial para equilibrar tudo no nosso corpo neurotransmissores ou seja por mais que você tenha algum sintoma que prejudique sua qualidade de vida o exercício vai modular o neurotransmissor da serotonina que é o neurotransmissor do bem estar ou seja em maior menor intensidade em maior ou em menor quantidade em mais tempo ou menos tempo você vai melhorar sua sensação de bem estar e obviamente seus sintomas de maneira indireta detalhe outra coisa dormir com qualidade dormir bem é um dos sintomas da menopausa ter ali o início de processo de insônia porém obviamente tem nutrientes que você pode lançar a mão GABA 5HTP triptofano L-taurina L-tianina nutrientes calmantes próprio magnésio ele é essencial para melhorar a qualidade do sono a vitamina C e a vitamina B12 eu com 20 anos tive uma transformação absurda na qualidade do meu sono a partir do momento que eu otimizei meus níveis de vitamina B12 e vitamina C por isso a importância de você investigar quais são as suas deficiências nutricionais porque a partir do momento que você der aquilo que seu corpo precisa que está faltando nele você vai perceber o restabelecimento da saúde do seu corpo independente da sua fase de vida mulher ou homem outro ponto para finalizar e fechar com chave de ouro uma coisa que é batata assim é você usar e você mulher que sofre com os calorões os fogachos da menopausa você vai perceber uma mudança uma transformação nisso que é o chá das folhas de amora ou em comprar numa farmácia numa loja de suplemento o extrato da substância ativa da amora porque isso vai agir diretamente nessa questão dos sintomas da menopausa você que é mulher faça o teste se quiser voltar aqui contar seu depoimento porque com certeza mais cedo ou mais tarde em poucos dias poucas semanas você vai sentir uma melhora com isso especialmente com essa substância então faça uso dessas dicas coloque em prática obviamente você não vai melhorar seus sintomas de menopausa se você não colocar em prática você não vai mudar sua qualidade de vida por osmose então se atentem assista o vídeo novamente se for preciso anotem e passe a colocar em prática alguma coisa a cada dia ou a cada semana e você vai perceber a melhora se você não é inscrito ou inscrita no meu canal se inscreva deixe seu like ajude o nosso canal deixe no comentário dúvidas ou sugestões e claro compartilhe nos grupos de família porque toda mulher e todo homem também independente da fase de vida tem que melhorar alguma coisa precisa sofre com alguma coisa e precisa melhorar algo então essa informação seria absolutamente necessária e com certeza vai ajudar muitas pessoas tamo junto tudo de bom pra vocês e até o próximo vídeo tchau 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 Tchau.